Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zucco, estamos aqui em Brasília, chegamos hoje de manhã cedinho e já estamos agora decolando para o nosso Rio Grande. Hoje de manhã já começamos o dia com uma pauta muito importante, Escola de Sargentos das Armas. Tive uma reunião com o ministro, General Braga Neto, onde apresentamos realmente a importância para o Estado desta possível ida da Escola de Sargentos para Santa Maria, uma cidade preparada e com certeza será muito importante para o Rio Grande. A decisão será técnica do alto comando do Exército, mas a gente está aqui na torcida e trabalhando muito para que isso aconteça. Hoje à tarde tivemos também uma reunião com o ministro da Educação, onde ficou acordado a ida de mais escolas cívico-militares para o nosso Rio Grande. Estamos muito felizes porque é um modelo de sucesso e que vai com certeza ajudar a nossa gurizada. E por fim, agora, há pouco uma agenda com o ministro Tarcísio Gomes de Freita, meu amigo de 30 anos, que falamos não só sobre o viaduto da Xalau, sobre a ponte do Rio de Sinos, como de outras obras necessárias para o Rio Grande. A gente está com uma expectativa muito boa de que terão mais obras para o nosso Estado ainda este ano e quem sabe ano que vem tenhamos mais novidades, inclusive de duplicações de rodovias federais. Gente, estou muito feliz retornando para casa. Amanhã mais trabalho e a gente vai mantendo vocês sempre formados. Um grande abraço!